A CIDADE NO BRASIL Goza às férias de verão Quando o quer e lhe apetece Tem um banco e muitas fábricas Tem nome de patrão Mas agarra que é ladrão Não faz falta e é cabrão E olhem agora cá para nós Boner, roto e macacão Saco da ferramenta E de lancheira na mão Viremos no casal ventoso Moramos num barracão O ano inteiro a trabalhar Sem varões nem primaveras Temos filhos, muitos filhos Sem escola nem sacola Mas isto vai acabar A porrada no patrão A porrada no patrão A porrada no patrão E até a próxima A cura e a